Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos na presença do nosso Pai Espiritual, São Padre Pio de Petreutina, nossa Mãe Querida e São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, desculpem eu não ter gravado ontem essa quaresma em São Padre Pio, mas é porque eu estava pregando um retiro em Maceió. E os voos são todos de madrugada, eu não consigo gravar de jeito nenhum. Mas aqui estamos de volta, com a graça de Deus. E queria falar para vocês que o Evangelho do dia, a Palavra de Deus, a Igreja está pregando muito sobre a volta de Jesus. Mostrando e perguntando para nós, será que nós estamos preparados mesmo para esse encontro verdadeiro de amor? Nesse segundo ciclo que estamos vivendo agora, nós vamos olhar a nossa vida introterina, a cura interior. Para que nós precisamos olhar esse cordão umbilical, essa cura? Para justamente nos conhecermos. As pessoas que não se conhecem, como elas vão saber dos talentos que elas têm? Aqui Jesus fala dos talentos. Deus, o patrão, ele foi viajar para longe e deixou talentos, deu cinco talentos. Alto deu dois, alto deu um. E o interessante aqui, na Palavra, fala assim, a cada um deu conforme a sua capacidade. Deus não vai distribuir os talentos, dons igualzinho. Deus vai dar a cada um conforme a sua capacidade. Olha que interessante. Ou seja, terá uns que terão mais talentos e serão mais cobrados. Terá outros que terão menos talentos e serão menos cobrados. Claro. Porque é conforme a sua capacidade. E outra coisa interessante que Jesus mostra aqui, é porque... Gente, vou resumir muito para não ficar longo. Você chega no céu hoje ou amanhã, você vai chegar no céu. E Jesus vai... E você vai abrir o livro da tua vida. Jesus vai abrir o livro da tua vida. E eu sempre falo isso nos retiros. Será que vocês estão acordados mesmo? Porque se Jesus abrisse hoje o livro da minha vida ou da tua vida, o que ele ia encontrar? Quais são os teus talentos? Quando a gente fala de cura interior, a gente começa a se conhecer. As nossas heranças. As nossas lutas. Nossos dons, talentos, carismas, etc. Então, o que acontece? Nós temos capacidade de evangelizar. Podemos falar de Deus. Qual outro talento? Amar. Eu amo, eu perdoo as pessoas que passaram na minha vida. Eu realmente desejo perdoar. Eu trabalho esse perdão. Outro talento também. Dinheiro. Capacidade de produzir, de trabalhar. Você poderia... Você ajuda o próximo? Você é uma pessoa doadora? Você é uma pessoa que realmente não está apegada ao dinheiro? Você realmente ajuda quem você pode? Você... Gente, doar não é só dinheiro, né? Doar é carinho, é amor. É você ligar para alguém que está triste. É você parar para ouvir. É você visitar teus pais, os idosos. Gente, tem muitas formas de fazermos caridade. Mas você é uma pessoa doadora de carinho, de abraços, de atenção, de dinheiro. Também tem que ter dinheiro, claro. Gente, conhecer. Quando você vai trabalhar essa vida intrauterina, desde a tua concepção até o teu nascimento, nós vamos falar, olhar três etapas aqui dentro do cordão umbilical, né? Primeiro, quem nós somos através do olhar dos nossos pais. Aqui entram os pilares pesados da dor, né? Ou seja, meu pai e minha mãe desejavam ter uma criança ou não. Qual era a situação financeira naquela época que eu fui gerado? Ali, o meu lar era um lar de amor ou não? Os vícios? As loucuras? Temos tanta coisa para olhar. Eu não vou conseguir explicar tudo para vocês hoje, claro. Mas esse olhar poderoso e minucioso, vou chamar assim, sobre a minha história, a minha vida, tem muito a ver com quem meu pai era e como tratava minha mãe e quem minha mãe era e como tratava meu pai. Porque, gente, a criança está dentro da mãe, na barriga da mãe, ligada por um cordão umbilical. Um cordão umbilical espiritual, emocional e carnal. E que precisa ser curado porque por ali passaram frustrações, ansiedades, medos, tristezas, bloqueios, temperamentos, tudo. Toda parte espiritual, falta de fé, portas abertas para o mal, contaminações. Tantas maldições, tantas heranças são passadas espirituais. Também são passadas feridas emocionais, profundas feridas emocionais. Depois são passadas as características físicas, doenças físicas. Eu diria trejeitos. Tantas áreas da nossa vida, né? São todas... Hoje em dia, se olha a tua vida, muitas coisas você está repetindo que teus pais fizeram. Que teus pais viveram como eles viveram, com quem se relacionaram. Eu rezando por uma mulher outro dia, e Deus mostrava assim que ela estava muito infeliz no casamento dela. E ela falou pra mim assim, muito triste, falou assim, olha, eu rezei minha vida inteira que eu não queria ter um marido igual o meu pai. E eu casei praticamente com o meu pai, ela falou assim. O meu marido, ele é igual o meu pai, bebe igual o meu pai, me trai igual o meu pai, trai a minha mãe. Ou seja, até inconscientemente a gente acaba repetindo situações, relacionamentos, tudo, profissões, etc. Que muitas vezes nós não queremos vivê-las. O que isso se chama na cura interior? Se chamam sentenças de morte, né? A gente vai adquirindo, parece sentenciado a uma vida predeterminada pelo pecado, pela maldição. Mas isso não é uma realidade. Deus, Jesus veio quebrar isso. Jesus veio cortar isso, pra você seja livre, pra que eu fosse livre. Então, eis aí a mística da oração. Nós rezamos pra justamente quebrar essa malignidade, essa repetição, esse padrão de repetição familiar. Entrando nesse primeiro ciclo dessa cura do teu cordão umbilical, você vai ter que anotar ali. É muito importante o teu eu, quem você é, em relação ao teu pai, em relação à tua mãe. Como você se percebe, se sente? Você é uma pessoa feliz ou triste? Você está usando teus talentos ou não nessa vida? Ou você acha que teus talentos é apenas você viver, curtir shopping, praia, televisão, cinema, namorar? Ah, se você acha que esse é o teu talento, se você acha que você não está despediçando a tua vida, olha, eu digo pra vocês, talvez nós sejamos mais cegos do que nós imaginamos. Porque eu, Arthur, eu tenho medo do que eu estou fazendo com a minha vida. Apesar de eu ser missionário, apesar de eu pregar 24 horas, quase, por dia, eu sinto que ainda falta muito. Falta muito eu entregar pra Deus, falta muito eu ser mais fiel, falta muito eu ser mais preocupado com o meu próximo, falta muito eu ter um coração aberto e doador. Abram-se pra uma experiência verdadeira de cura. Deus quer abrir o nosso olhar hoje, pra que a gente entenda que como está não está bom. que precisamos de cura, sim, que precisamos de amor, de muito amor, porque nós não nos sentimos amados. E nós, pela nossa carência, pelas nossas fraquezas, nós acabamos ferindo os outros e fazendo coisas que não queríamos fazer. Então, toma muito cuidado com aquilo que você está fazendo com a tua vida. porque Deus tem uma vida nova para aqueles que estão nele, que caminham com ele. E é uma vida que te leva à salvação. Amém? Vamos iniciar nossa oração. Medita sobre isso, medita sobre a tua gestação. Olha pra tua mãe como é que era teu pai, como eles lidaram com essa notícia da tua gravidez. porque tudo isso passou para a criança. O medo, a insegurança, a rejeição, a violência, pactos malignos, qual religião eles professavam, o que eles praticavam, tudo, tudo que passa para a tua criança interior. Eu vou explicar mais pra frente o que nós vamos fazer com todas essas informações. Amém. Vamos rezar agora, pedindo para que Deus venha curar, né? Essa criança que está lá atrás ferida. Eu vou ensinar para vocês três passos que a gente precisa fazer para a gente curar esse cordão umbilical, né? Nesse primeiro movimento da alma. Primeiro, eu reconheço que eu estou mal. Eu reconheço minhas feridas, limitações, heranças. Mas eu reconheço isso diante de Jesus. E eu também reconheço que eu preciso entrar dentro de mim, da minha história, voltar no passado, para curar justamente esses pilares da dor. Segundo passo, eu peço ao Senhor que me revele através do Espírito Santo o que aconteceu nessa gestação, nessa gravidez. E tudo o que aconteceu que está diretamente relacionado às minhas angústias, medos, toda rejeição, dor, sentimentos feridos. Você entendeu? E o terceiro passo, eu peço a Deus, definitivamente a cura e a libertação dessa criança que está machucada, que está maltratada, que está abandonada. Quantas mães não conversam? Olha, Deus me revela aqui. A tua mãe não conversava com você. A tua mãe não estava feliz com você. Ela tinha medo de estar grávida. Sabe aquele, quando a mãe está grávida, ela conversa com a criança, ela se alegra. Na tua gestação, a tua mãe, você que está me ouvindo, uma das pessoas que está me ouvindo, ou várias, a tua mãe não conversava com você. E a tua criança interior sente falta até hoje dessa voz carinhosa da tua mãe com você. Gente, daqui vão sair coisas lindas. O Espírito Santo vai te revelar coisas duras, difíceis, profundas. Quando você olhar para um quarto de neném, para um birço, talvez você vai se lembrar que você não teve birço. Talvez você vai se lembrar que talvez você não teve um quarto só para você. Você dormia junto com teus irmãos. Talvez você vai se lembrar você no chão, comendo bestira, abandonada, largada ou largado. Deus vai suscitar muitas lembranças de dor em você. vamos entregar ao São Padre Pio, a São Miguel e a nossa mãezinha, para que nós sejamos curados, verdadeiramente livres dessas feridas, dessa dor. reza comigo, ó Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorre-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, em nome de Jesus. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Exorcismo, do Papa Leão XIII, reza comigo, ó São Miguel Arcanjo, poderoso São Miguel, defende-nos no combate, sede nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio, ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Repete comigo com muito carinho, com muito amor, ó Sacratíssimo Coração de Jesus, envolvei essa criança, a minha criança interior, e tem de piedade de nós. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, envolvei essa criança interior, a minha criança, e tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, envolvei e curai a minha criança interior, em amor, e tem de piedade de nós. Amém. Olhando para São Padre Pio, vamos fazer essas invocações poderosas pelas nossas intenções, aquilo que nós mais precisamos de cura, das ansiedades, medos, amarguras, abandonos, rejeição. primeira saudação ao meu Jesus, que dissestes, em verdade eu vos digo, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto, eu bato, eu procuro, e eu vos peço a graça, pede as graças que você está buscando na tua vida, pede essa cura completa na tua história, na tua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó sagrado coração de Jesus, eu confio e eu espero em vós. Meu Pai espiritual, São Padre Pio de Petreutina, rogai por mim, pela minha família, pelas minhas causas urgentes e impossíveis. Amém. Segunda saudação, ó meu Jesus, que dissestes, em verdade, em verdade, eu vos digo, tudo o que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ao vosso Pai, e em vosso nome, eu vos peço a graça, pede agora a graça, tudo o que está no teu coração, tudo o que o Espírito Santo vai te revelar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, eu confio e eu espero em vós. Meu Pai Espiritual, São Padre Pio de Petreutina, rogai por mim, pelas minhas causas urgentes e impossíveis. Amém. Terceira saudação, com muito amor, com muito carinho, entra na presença. Deixa o Espírito Santo ir te revelando essas feridas. deixar curando essa criança em você. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade, em verdade, eu vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade das vossas palavras, eu vos peço a graça. Pede agora de novo, todas as graças. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. Ó sagrado coração de Jesus, eu confio e eu espero em vós. Meu Pai espiritual, São Padre Pio de Petroutina, rogai por mim, pela minha família, pelas minhas causas urgentes e impossíveis. Amém. Fecha teus olhos e sente essa oração que você vai fazer. Oração final, ó sagrado coração de Jesus, a quem é impossível de não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade nós, pobres pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do imaculado coração de Maria, por meio de São Padre Pio de Petroutina e por meio da intercessão de São Miguel Arcanjo. Reza comigo, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, Nossa Salve, A vós bradamos os degredados filhos de Eva, A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois deste esterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, Ó piedosa, Ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que os anjos digam Amém. Consagração a São Padre Pio, Repete comigo, Ó meu Pai espiritual, meu querido Padre Pio, que dissestes que ficarias na porta do paraíso, até que o último dos teus filhos espirituais entrasse, considerai-me, a mim, esse pobre pecador, como teu filho espiritual, e aceita essa minha consagração, hoje e para sempre. Amém. Olhando para Maria, diz para ela, entregando toda a tua gestação, Ó minha Senhora, Ó minha Mãe, eu me entrego inteiramente a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade de vós, guardai e defendei-me a família, como coisa e propriedade de vós, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que graça, que bênção, recebe essa bênção de Deus, esse poder curador, libertador, recebe essas graças sobre você, sobre teus filhos, sobre tua família, teu casamento, tudo o que você está lutando, está pedindo para Deus, impõe as tuas duas mãos, como um ritual de fé, e creia, impõe, em obediência, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai dizer assim, pela poderosa intercessão, pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, aquela que esmarca a cabeça de Satanás, pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso poderoso protetor, e pela poderosa intercessão do nosso Pai Espiritual, São Padre Pio de Petreutina, que Deus Todo-Poderoso, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesse momento, abençoe a nossa criança interior, que está ferida, machucada, maltratada, abandonada, recebe essa cura, e essa libertação profunda, para todas as áreas da tua vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Que os anjos digam Amém. E você que está colaborando com a gente, está nos ajudando a construir o Santuário de São Padre Pio, recebe a bênção, a graça, a cura de Deus, recebe diretamente do céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Lembre-se, se vocês querem curar a criança interior de vocês, rezem o terço do cordão umbilical, ali, esse terço, Nossa Senhora inspirou, para justamente ser uma porta, um portal, ou seja, um portal, né, onde a gente entra no nosso passado, e vai curando, e libertando, e quebrando, tudo mal, que foi feito contra nós, e contra teus filhos também. Ele tem, nosso e-book do terço do cordão umbilical, está disponível aqui, se você ler, aqui depois, no final do vídeo, tem assim, leia mais, ali está o link para Hotmart, onde está esse e-book, custa R$ 9,90, e nós temos também, o terço físico do cordão umbilical, que chegaram os novos modelos, inclusive, ainda não tivemos tempo, de colocar a foto, mas chegaram tão lindíssimos, os terços, está na nossa loja, loja, vinde e vede, ponto com, tá bom? Que Deus abençoe vocês, não esqueça, que vamos ter um último spa da alma, em Brasília, em novembro, vai ser o último spa desse ano, e só temos ele aberto de spa, vamos ter retiro aberto, que é retiro de um dia só, curso barra retiro, em São Paulo, inscrevam-se, dia 15 de outubro, e vamos ter em novembro, em Curitiba, dia 5 de novembro, se não me engano, estaremos em Curitiba, os dois já estão quase lotados, estão lotados, não sei, mas, as pessoas têm procurado muito, graças a Deus, acabei de chegar de Maceió, estava lotado o nosso retiro, pessoas vieram, eu não sabia que a gente tinha tanta gente no Nordeste, que nos seguia, muita gente não conseguiu ir, mas nos próximos iremos para Recife, o pessoal está pedindo Juazeiro da Bahia, para Salvador, tem lá para Iba, então, temos muitos lugares ainda para visitar, no Norte, no Nordeste, eu quero também ir para Tocantins, que tem um pessoal que colabora todo mês, com o Vinde Verde, lá em Tocantins tem um grupo grande, eu vou lá pregar para vocês, então a gente vai estar juntos, rezando, e partilhando, tá bom? Então, lembre-se, a quaresma continua hoje de madrugada, volto a gravar a quaresma, normalmente, tá? 13º dia, de São Miguel, e a quaresma do Padre Pio. Amém.